Música Aê carai, aqui quem tá falando é o R6, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Black Ops 2 E hoje trazendo de volta a série Em Busca da Arminha Dourada Então vamos lá ver minha classe está aqui Esta é minha classe, vamos lá, RPG já estou no level 5 Vamos ver quantos eu matei com ela, vamos ver Eu matei 56, ó, mais 4 eu libero essa camuflagem aqui Que pra mim é uma das mais bonitas, fora, dourada, lógico Então 56, tinha que matar 100, pra depois liberar os próximos challenges Então vamos lá, ah, outra coisa Antes de começar, eu queria dizer que a minha Small está douradinha E a minha Stinger está douradinha também, menininha, exatamente Então quer dizer que o nome da série vai ter que mudar pra Em Busca da Arminha Diamantada Se é que faz algum sentido essa palavra, mas vamos lá então Pau na máquina, vamos lá Aqui, aqui, vamos começar Ah, quero RPG, quero ver coisas explodindo, quero ver coisas indo pelos ares Ê, está valendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos que eu já vou pela casinha aqui, a casinha marota aqui Onde é que fica um monte de gente acampando Já vou por aqui que eu sei que vai vir gente, ó Lá, 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 lá Uh, já matei o primeiro, rapaz Sabia que ia vir um cara ali, sabia, seu arrombadinho Se é um arrombadinho, você é um arrombadinho, é isso que você é Double kill, double kill, hahaha approые mãos mais um, 60 kills já mais um os caras tudo sem flak jack Caramba, vai ser uma maravilha aaaaah Onde é que estava? Puta, e eu não vi cara, eu nem escutei Também não, tu não para de falar, seu babaca. Como é que tu quer escutar as porra das bolsas embele? Ui. Ué, coisa mesmo tu me tirou nesse carro aqui que vai tudo pelos ares, hein. Uh, rapaz, capaz que eu não acertei esse cara. Olha o cagaço do cara. O cara não sabe se vai ou não vai. Tem um aqui, tem um aqui em cima. Eu te vi, eu te vi, eu te vi. Ai, já está explodido o carro. Puta que pariu. Estamos aqui, ó. Ai, errei. Que filho da puta, velho. Ia ser tão bonito, mas não dá nada. Vamos lá, vamos lá. Eu estou indo bem, apesar de tudo, estou indo bem. Ih, soltaram o AV, soltaram o AV. Tá complicado. Mais um prospecto. Ai, não deu pra pegar tag, mas não dá nada. Tag é só uma questão de... Ai. Puta, fui pra baixo, cara. Isso que é o foda do RPG. De longe, não tem como. Opa, aqui já limparam a área, beleza. Estou tranquilaço agora. Tomou. Agora é a faca que voa. Agora é a facosa. Agora eu vou virar o Jason. Carrega, 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 carrega. Não dá nada, não dá nada. Tive que matar o cara na faca ali, mas não dá nada. Ia pegar o Herblethal. Uh, que pena, né, cara? Poxa. Tomou. Tomou, tomou. Corre. Peguei ele. Carrega, 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 carrega. Sou indo bem. 9 barra 6. Uma maravilha, meu placar. Mais um pro espeto, mais um pro espeto. Ui, aqui, ó. Que beleza. Peguei até meus costos aqui, ó. Ai, morri. Não dá nada. Agora eu solto este. Este. E este. Deixa alguém aparecer aqui. Nós vamos junto pelos ares. Vamos junto pelos ares. O cara tá parado lá, ó. Não fica parado aí, não, cara. Não, fica parado aí. Guardian, vamos trocar. Ah, não. Tô com... Ah, beleza. Guardian vai me resolver aqui. Vai me facilitar a vida. O que eu vou fazer com este Guardian? Vamos pegar e botar ele aqui. Agora fica aqui. Não. É, pelo jeito não tem muito cara aqui, não, hein. É que é nóis, velho. Aqui não tem. Peguei uma partida boa, que os caras são todos uns cotocos jogando sem flakjack. Ai, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Mano, não dá nada. Ui, nasci perto do cara. Eu já vou pegar. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, o cara me envio antes, velho. Que isso. Não dá nada, não. Nasci perto de volta. Nasci perto, nasci perto. Não. Ah, maldito. Maldito, maldito, maldito. Aqui, aqui vai ter. Aqui vai ter um. Ih, pegaram o stealth chopper, mas não dá nada, porque eu estou com as minhas classezinhas aqui, já. Eu vou destruir essa porra do stealth chopper, cara. Tomou. Cadê? Vamos lá. Ui, passou vazado. Opa, peguei umas balas aqui. Beleza. Cadê, 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 cadê? Cadê o stealth chopper? O stealth chopper. Caralho, passou vazado na hélice, velho. Eu não sabia. Tem que acertar bem no corpo do bagulho agora. Ah, isso é meio duvidoso, hein. Ai, não. Estou tomando um pipoco e não deu tempo de escapar. Mas não dá nada, nada. Opa, apertei o botão sem querer. Mas não dá nada. Vamos lá, vamos lá. Estamos perdendo. Por que será que nós estamos perdendo? Então vocês querem me explodir, hein. Você quer me explodir, é isso mesmo? Boa. Boa, menininho. Aqui tem um ramelento aqui, ó. Não deu tempo, cara. Puta que pariu. Vai lá, pega ele, amigo. Pega ele, amigo. Não dá nada. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Ainda estou com dois tiros de RPG. Que beleza. Isso que é o bom do RPG. Você começa já com dois pipoco, já. Explodi a porra toda. Explodi a porra toda. Matei. Peguei até tag. Esse é o que eu fiz questando. Peguei a tag porque foi bonito. O que aconteceu? Você está com dois tiros de RPG. Você está com dois tiros de RPG. Olha que maravilha. Estamos indo bem. E destruíram. Caralho, velho. Isso é muito rápido, velho. O que é isso? Oxe. Cadê? 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 Cadê os arrombados? Cadê os arrombados? Estou por aqui. Eu sei que estão por aqui. Vai pular ali, ó. Vai pular ali. Nossa, rolau uma pequena chacina aqui, velho. O que aconteceu? Ah, tu vai comigo. Tu vai comigo, é claro. Não, em mim não. Em mim não. Soltaram contra o UAV. E eu com isso? Ah, quem precisa do mapa, né? Quem jogador de hardcore, meu amigo? O que é? Tem jogador de olho fechado, sem ver o mapa? Vai pro espeto, cara. Vai pro espeto. Eu já pego aqui, dou uma deitada no matinho aqui, só pra dar uma desbaratinada. Pra ver se não vem nenhum inimigo. E agora vamos pra guerra. Vamos pra guerra atrás dos caras. Vamos ver o que acontece. Opa, tá nascendo um amigo aqui, então não tem inimigo. Então tá sossegado. Então tá sossegado. O cara ali já desviou da bolsa imbéria ali, afora pra caralho. Opa, o cara correu ali. Acho que mataram ele, hein. Levou pipoca aqui, ó. É, meu amigo. Não tá fácil pra ninguém. Ah, a gente vai junto. A gente vai junto. Juntinho. Abraçadinha. Apareceu um outro pra recuperar a tag ali, hein. Uh, tomou, tomou, tomou. RPG que voa. Só RPG que voa. Beleza de sala, assim, cara com... com o Flak Jack. Vamos ver, aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui sempre vem, cara. Aqui é o top do... Ih, rapaz, não deu tempo. Hostil Care Package. Hostil Care Package. Ah, se eu for... É, rapaz, não deu nada. Não, não, não. Mota ele. Eita porra, aí, amigo. Vai, amigo. Caralho. Tô fazendo regaça aqui de 12 aqui, mas, porra... De 12 não, de RPG, mas, porra... Preciso de ter ajuda, né, caralho. Vamos, vamos, vamos junto. Gente, tenha. Estamos perdendo, não pode ser, não é possível. Estou matando muito bem ainda. Vamos perder. Opa, Lightning Strike. Tomou, tomou. Eu estou sem Flick Jack, ó. Vocês podem ver que eu estou sem Flick Jack, porque... Isso é foda. Quero matar e me matar, mesmo. Esse é o plano. Esse é o... O princípio da diversão. Opa, pulou um aqui que eu vi. Ih, já foi pro espeto. Não deu tempo. Ui, esse vai ser explodido. Caralho, o cara vem atirando já, porra. Ó, pegaram o Death Machine do nosso amigo. E esse, amiguinha, boa. Isso tá indo bem, isso tá indo bem. Tomou. Nossa, caiu tudo, ó. Eu não confirmei ninguém, confirmei uns dois, eu acho. Ah, perdemos. Mas tá bom, puta. Levei 23 pro Limbo junto comigo. Isso aí. Vamos ver, eu faço aqui no Q-Kan. Nossa, mas também tá bom. Olha o Death Machine bem usado, hein. Ah, toma no co, rapaz. Consegui duas camuflagens só nessa partida. Olha que bacana. Eu vou sair aqui da partida, então. Ó, consegui até Bloody Thirst. Eu não sei como ler essa bosta dessa, dessa medalha. Bloody Thirst, Bloody Thirst, sei lá como falar. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é que outras coisas, provavelmente vocês viram já no vídeo, que eu mudei o meu emblema, exatamente. Olha que emblema bacana, tentei fazer igual a minha máscara. Ficou mais ou menos, ficou meio que uma máscara da China, mas sei lá o que aconteceu. Mas isso aí ficou bacana, eu acho. Também consegui... Ah, já tinha falado, acho, né, do Mestre da Humilhação. E... que mais? Ah, minhas arminhas, minhas arminhas. Olha que beleza. Consegui a arma de diamante na classe da Submachine Guns. E, então, quando eu conseguir as armas de diamante pra RPG e launcher, né, em geral, eu vou conseguir ficar com a arma toda de diamante. A primária e a secundária vão ficar fabulosa, toda brilhante. Então é isso aí, galera. Não tenho mais nada pra mostrar pra vocês aqui. E foi isso, a partidinha de Em Busca da Arminha Diamantada, exatamente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, a Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.febrajoga.com.br